De acordo com o Instituto Médico Legal, existem três métodos primários de identificação de corpos. O mais comum é o papiloscópico, seguido da análise da arcada dentária e, por último, o exame de DNA. Em alguns casos, o resultado pode levar até três meses para ser concluído. Mas esses exames nem sempre funcionam em corpos carbonizados ou em avançado estado de decomposição. Nessas situações, os mortos são encaminhados para o setor de antropologia forense, onde é feito o método secundário, por meio de fotos. Nós conversamos com a família, entrevistamos os familiares do suposto e solicitamos radiografias e algum exame. Se ele não tiver nada, solicitamos fotografias. Quando você sorrir com um sorriso bem largo, que apareça os dentes, nós conseguimos utilizar e fazer a análise. A especialista explica que com as fotos é feita uma análise da arcada dentária do esqueleto. O reconhecimento serve para auxiliar o processo de identificação. Então, o que acontece muitas vezes? O cadáver chega até o IML, aí a família diz, viu lá a pessoa e falou, esse aqui é meu filho, é meu parente. E realmente, ele está fisionomicamente reconhecível. O que nós precisamos é identificá-lo, o que é diferente. Quais são as nossas provas para identificar aquela pessoa? Papiloscopia, odontologia ou DNA. Segundo a especialista, o trabalho requer muita atenção e pode demorar semanas. Aqui no Amazonas, a Isabela foi a odontologista responsável pela primeira identificação por meio da linha do sorriso com base em uma selfie. Então, aqui nós conseguimos delimitar as bordas superiores, tanto em vida quanto morte, e dos inferiores. E aqui, fazendo a comparação, onde você também observa um desenho perfeito. Então, isso aqui subsidia o nosso laudo. Acrescenta informação junto com as características individuais de cada dente.